Você quer esse pedacinho de queijo aqui? A primeira lembrança que eu tenho é do Lucas. Parece que ela gostou muito de você. Não haverá um sinal de que ela devia morar comigo. Mãe, mãe, eu acho que eu vou chamar ela de Bela. Nós brincávamos de bola e brincávamos de não come o sapato. Não come o sapato. Esse era o preferido dele. Bela, é só neve. Eu tinha uma família ótima e um lugar pra chamar de casa. Esquilo, esquilo, esquilo! Eu estava perdida. Uma cadelinha? Parece que precisa de ajuda. E bem longe de casa. Qual o seu nome? Sophie? Sage? Bela. Bela! Muito bem. Bela! O mundo era bem maior e bem mais incerto do que eu jamais imaginei. Ei! Calma, fora daí! Os cães salvaram a vida dele. So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older Olha só o saquinho de samba! When I was finding myself and I Didn't know I would love Eu descobri que cada desafio que eu encontrava Cada medo que eu enfrentava Eu deixava um passo mais próxima do meu lugar no mundo. Don't wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I I didn't know I was lost Didn't know I would love Oh, 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 oh